Opa galera, aqui é o Nata Play e sejam bem-vindos a mais um episódio de Fazenda Másica Galera, no último episódio, pra quem não viu, eu cheguei nesse lugar onde tem um monte de vilas bem interessantes Encontrei com vários primos e um monte de vampiro por aí E também eu invoquei a deusa, a deusa da colheita, que é o que vai ajudar a gente a mexer com a nossa fazendinha E também a tá crescendo e restaurando a vila aqui da nossa fazenda mágica E o que nós vamos fazer hoje? Vamos lá pegar o carpinteiro, botar ele pra trabalhar Porque a gente já tem que construir a nossa primeira parte da nossa fazendinha Além disso, colocar a nossa casa, né, pra ter um localzinho a gente já ajeitadinho pra gente fixar Bom, se bora galera, e muito, mas muito obrigada pelo apoio de vocês Continue dando esse apoio galera, eu quero ver se eu trago vídeos de Fazenda Mágica Toda terça, quinta e sábado, às 11h30 Que o segundo horário é de Mini World, né, que é às 16h E a Fazenda Mágica seria às 11h30 Conto com o apoio de todos vocês E eu quero mostrar um negócio bem interessante que eu encontrei aqui nessa vila Que eu estava olhando aqui em off Eu olhei assim, ó, peraí, tem negócio de vampiro aqui Ué, que bizarro, olha só galera Tem tipo uma loja só de vampiro aqui nesse lugar O cara tem... Nossa, sério mesmo, tem uma cadeira de vampiro O negócio tá mudado, tá estilizado Aqui tem também até sangue de vampiro Holy Water Oh, Holy Water, isso aqui eu nunca tinha visto Porque, pra quem sabe, em Dinoland 2 tinha esse mod de vampiro Agora nessa versão da 1.10.2 tem um monte de coisa diferente Garlic, Hunter X Uai, será que dá pra gente se transformar em caçador? Oh, 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 moço, 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 moço Me explica isso aqui This trainer cannot train you at your... Sério mesmo? Dá pra mim virar caçador? Galera, será que nessa versão dá pra mim virar caçador? Se for Holy Hunter... No, no, galera Que louco Bom, agora vem aquele porém, né? Quem sabe um dia ou eu viro vampiro ou viro lobisomem Pra gente parecer um dia de experimentar Ah, eu vou ser do time do vampiro ou do lobisomem? Eu particularmente gostaria muito de testar como é que é ser lobisomem Quem sabe eu vire, né? Desvire, eu não quero ser mais lobisomem Eu vou me virar o outro time Bom, galera Então, bora pro outro lugar, né? Pra gente dar umas conferidas Eu ainda tenho que ver se realmente dá pra mexer com esse lado de ser caçador Porque se tiver vai ser muito bom, galera Aqui é o local... Ai! Por que eu gosto de cair em todos os buracos do mundo? Eu olho assim Hum, caverna de... Ah, ah, ah Ah, ah, ah Caverna Caverna significa muita coisa Significa que pode ter... Olha lá Ferro Bom, eu vou marcar aqui Caverna Delícia Caverna Delícia Aqui pra gente Dereciar esse lugar aqui, ó De muitos minérios Bom, primeiramente, galera Eu quero um local plano Pra fazer a minha fazenda Porque o local plano Vai ser importante pra gente estar fazendo toda a plantação Então, se eu pegar um local onde tem aquilo ali Uma montanha Onde tem aquele cavalo sorrindo, mais que tudo Não, não vai dar certo Então a gente vai ter que pegar e fazer a nossa fazendinha No local plano Ih, tem uma torre do mal lá, ó Aquela torre maligna ali Hum, então, gente Eu acho que aqui seria o belo de um local Pra gente fazer a nossa fazendinha Aqui, ó Perto daquela outra ali, ó Aqui, ó Daquele lugar É muito bonito É Vai arrumar uma mesa É, tem muita Muita vila aqui, gente Eu tô pirando o negócio Eu tô pirando Porque tem muita coisa A gente pode fazer também Sei lá A plantação por aqui Depois, se a gente quiser Pode colocar tudo em volta Vila aqui Não tem problema nenhum Aqui vai ser a nossa casa Nesse lugar Ou não Ah, não sei Vamos tentar achar um local massa aqui Um pouquinho elevado, né Que a gente pode tampar Seria legal, né Vou colocar uma casa bem aqui Porque aí a casa já vai tampar logo de cara Não acho muito ruim isso aqui não, galera Coloca aqui E já deixa a casinha bem de jeito Nesse lugar aqui, ó Pronto Aqui vai ser a nossa casa Enquanto isso Ali vai ser a vila Mais pra frente Acho que é perfeito Por mim Eu tirava essa árvore daqui E colocava a casa pra cá Eu vou fazer isso Bora fazer isso aqui Negócio direito Fiz aqui a minha machadinha Bora detonar com essa árvore Por inteira Não quero você Eu não gostei de você, árvore Uou Amo esse mod Amo esse mod Que detona com tudo de uma vez Isso aqui vai me ajudar loucamente, galera Nossa, tô feliz Oh, achei Nossa, que tanto de ninho que eu encontrei Ah, preciso fazer o meu baú Urgentemente Aqui ainda dá pra mim Colocar isso aqui Beleza, galera Então eu vou fazer aqui minha casa Nesse exato lugar Cadê? Aqui, ó Meu cristal mágico Cristal mágico, por favor Me leva ao lugar que eu quero Minha casa Aqui eu quero fazer todo o meu sobrado Lindo e maravilhoso Pra viver nesse lugar Uh O que é isso? O que aconteceu? Eu tô, 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 tô 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 Tô, 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 tô Que isso? Bom, então vamos escolher aqui Nosso gênero, né, galera? Lógico que eu sou feminino Eu não sou macho Eu sou mulher E claro Com certeza Absoluta Eu gosto de homens Minha preferência é sempre homens Beleza? Meu nome vai ser Nanda Play Eu vou ter uma família? Não Eu moro sozinha? Sim Eu tenho uma vila? Não Porque eu vou construir minha vila Com outro mod Que é o mod do Harvest Festival Não, não tem nenhuma? Não Eu quero sim Eu quero ter uma casa Pelo menos uma casa já prontinha aí pra mim Depois eu vou só ampliar essa casa Vocês vão ver a gente melhorando ela Então eu moro sozinha Aqui tá falando que pode destruir algumas coisas Se você construir a sua casa em um local desproporcional Mas... Sim Eu sei que tem uma água ali Não, não tem água Aqui é o melhor lugar do mundo Uuuuh Eu tenho um ar Peraí Como assim? A porta veio pro outro lado Porta Eu queria que você fosse pra aquele lado Será que eu tava virando? Eu tava olhando pro lado errado? Ah, mas aqui é de boa Dá pra depois... Ó, galera Tem um lugarzinho aqui, ó Pra gente colocar o nosso gado Haha Mas depois a gente dá uma azeitada, galera Porque eu não gostei disso aqui, não Eu gostei da casa Mas não gostei muito, não É... Vocês acham que eu ia gostar de tudo? Não Será que tem minha cama? Eu quero cama Olha! Virei rainha, gente Uau! Dá pra dormir já? Ah, não Dá pra dormir não Claro Só de noite Bom, pelo menos a gente já tem um cantinho pra gente morar Um cantinho pra gente viver É... Vou pegar aqui minha crafting table E fazer alguns baús Eu quero colocar os baús, as coisas Tudo lá embaixo É o nosso princípio, né, galera? O princípio de tudo Aquele Em que nós iremos fazer muitas coisas bacanas Vamos lá Haha Que eu ainda tenho que deixar o carpinteiro construir na casa Que eu tô fazendo outras coisas aqui Tá aqui Aqui Beleza Eu coloco algumas... Algumas badulacas Que eu não vou utilizar aqui agora Prontinho, galera Eu vou comer a minha maçã dourada, será? Será que eu como a minha maçã dourada? Não, vai que eu preciso de algum momento maçã dourada Pior que eu tô... Eu tô sedenta E ainda tô sentindo fome rápido pra caramba Tá Eu já tô imaginando aqui, ó O meu pasto Cheio de soja Que é o que dá mais dinheiro Ah, não sei Milho Não, milho não é aquela coisa que dá muito dinheiro Vamos marcar aqui nossa casa Que a gente tem que marcar Porque senão a gente vai se perder Se a gente andar por aí Casa E outra coisa Eu tô com sede Vamos beber água A gente tem que depois mexer com esse negócio de água, galera Eu tô com os meus ninhos aqui Pra gente tá também organizando o ninho Eu preciso fazer o meu local onde fica a minha água também Meu posto, galera Agora não é só comida, não Eu preciso fazer o meu posto de água Pegar todos os dias Águia pra meu bebê Ah, não, não precisa de beber Tem que ter sede Tem que lubrificar o meu corpito aqui, ó Meu corpito Bom, então, beleza Aqui vai ser o local onde a gente vai botar o povo pra trabalhar E pra ser nosso escravo, né Não Não vai ser nosso escravo Ah, sei lá Ah, eles vão ter que vender os negócios pra mim Então não vai ser escravo Eles também vão trabalhar Eu vou vender os negócios pra mim Então minha fazenda tem que ser frutífera Senão não vai rolar nada Não vai dar pra fazer nada Eu quero um pouco afastado Senão não vai dar pra gente fazer as nossas plantações O primeiro lugar que eu acho que ficaria bem bacana Vai ser aqui, galera Eu tenho que clicar com o botão direito Mas eu tenho que apertar shift E clicar com o botão direito Pra confirmar Enquanto isso o cara vai estar construindo essa linda casa Bora dar uma olhada pra ver Essa construção Mas antes da gente dar uma olhada nessa construção Bora pegar aqui os nossos linhos de passarinho E ver o que ele vai dar pra gente Ó, isso aqui deu uma pena Outra pena E é Pensei que esses linhos iriam me dar algo bem melhor Mas não Não deu Então bora lá Vamos dar umas olhadas aqui Vou deixar uma posição bem bacana Bora ver aqui A construção Né Um lugar bem alto Pra que nenhum bicho venha e me mata também Música O que ele vai dar uma olhada Só tem dois vampiros Sabe o que eu vou fazer? Primo Gente, céu O que eu faço? O que eu faço que Nossa, pera aí Pera aí Calma lá Calma lá A gente tem que Tem que matar esses bichos aqui Toma aqui Vai embora Eu não quero você não Vai embora Seu vampiro Eu não quero me transformar Da sua parte da família não Toma Toma essa Eita Vou matar os vampiros tudo aqui Uh Matei um Agora o próximo Galera A gente vai ter que dar umas olhadas ali E tem horário certinho Pra gente ir ali na fazenda Tem uns horários Específicos Pra gente fazer a compra Que eu acho que Hoje não vai ser O dia Torçam pra que seja Gente Porque Senão A vida vai ser difícil Cruel O que a gente vai fazer depois O que a gente vai fazer A gente vai ter que plantar Como é que a gente vai fazer esse negócio Né Então é isso Beleza Gente Tá aqui Oi meu lindo Ai você é muito fofo Carpenter 9 17 e meia Hum Então De Sun A Friday Sunday né De domingo A sexta-feira As 9 As 7 e meia Ele está Com esse negócio aqui aberto Ok Se eu conversar com ele Ele tá falando que ele tá muito cansado De trabalhar muito Eu entendo Eu entendo Você Tem Completa razão Porque você trabalhou Loucamente Praticamente a noite inteira E aqui 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 está a menina Que eu tanto precisava Olá Como prometido Eu tenho alguma coisa Pra falar a você Sobre cultivo Agrícola Alguém já te ensinou Sobre cultivo Agrícola Ah Bom Já Meu pai Já me ensinou Sabe Na vida real Pouca coisa Mas ok E aqui galera Ela vai estar ensinando Algumas coisas Como é que faz Pra plantar Tipo assim Pra plantar Vamos clicar aqui Pra gente saber Como é que é Mais ou menos Aqui tá falando que Vou te ensinar o básico O básico de tudo Que é justamente A gente precisa de uma terra E com essa terra Precisamos de uma semente Pra estar plantando lá Tá Isso daí Eu sei O que que é Eu preciso fazer uma área Nesse local De 3 vezes 3 E eu tenho que ter certeza De que todas essas águas Estejam Todos os dias Aguadas Regadas Né Pra que elas possam Estar crescendo Então não adianta A gente deixar lá Pantação E a gente não regar Todo dia O negócio vai ser difícil Então pelo visto Não adianta você colocar Aquela pocinha de água Você tem que pegar o regador Eu não sei A gente vai testar isso aí agora E a gente tem que ter As corretas sementes Pra cada estação Mas é uma coisa Bem interessante Afim de que A gente possa usar A enxada Né E com essa enxada Eu vou estar tirando Toda a sujeira Pra poder fazer o local Certinho Pra fazer o plantio Depois disso Eu vou estar usando O watering cam Que é tipo Um balde de água Pra gente poder Falar a verdade Um irrigador Pra gente poder estar Irrigando toda a plantação Leve esses E volte pra cá Quando você tiver Com essa plantação Já crescida A verdade O nome dela é Nine Ela vai me dar Nine hard turnips Que são Nabos robustos E pra que Isso daí Possa me ajudar Eu posso acelerar O crescimento Só eu dormir Que eu posso acelerar Só que assim Se eu dormir A estação vai passando Mais rápido E as semanas Vão passando Muito mais rápido Então a gente tem Que também pensar Muito bem nisso Aí ela tá falando Que a gente tem Que plantar E assim eu posso Colher todos os dias Rapidamente Ela vai estar crescendo Beleza Obrigada Nossa Ela me deu aqui Galera Vamos aproveitar agora Esse momento E plantar Ela vai falar alguma coisa Hey again Looks like you don't have Nine Tá, 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 tá Se eu quiser mais uma outra Mochila de tulipa Eu posso dar Cinco flores pra ela Será que ela quer Qualquer tipo de flor Bom, se eu der Qualquer tipo de flor Pra ela vai ser bacana Ah, provavelmente Seja flor do vanila Eu acho que essas aqui Essa aqui é do vanila A gente pode estar pegando Deixa eu pegar aqui Cinco flores Uma Duas Três Quatro Cinco Vamos testar Se ela quer cinco flores Vamos usar pra ela Eu quero ver se ela Me dá algum regador Seria tão Ah, ela me deu regador Ah, galera Ela me deu Uma inchada O regador E também As tulipas Isso aí vai Excelente Toma aqui, mocinha Olha lá De novo Isso Ela pegou as minhas flores E não me deu Mais coisas Olha que beleza Hum Espertinha, hein Hum Bom, vamos lá, galera Vamos fazer O local da nossa plantação Bem show de bola Eu vou fazer Mais ou menos Pra cá Lá perto da nossa casa mesmo Primeiramente Vamos encher aqui Nosso cantil de água Vamos encher E tirar toda essa sujeira Aiada aqui em volta Onde vai ser A nossa plantação Eu vou fazer a plantação Não nivelado Perfeitamente Aqui também Mas a gente vai descendo Então bora Dar umas limpezas aqui Sabe uma forma bem bacana De fazer a limpeza geral Aqui, galera Eita, tô com sede Quer tomar água? Bora tomar Cadê o meu poço de água? Fica aqui do lado Mais uma forma bem bacana De a gente poder Tirar todos os negócios Daqui É só a gente Pegar um balde de água E ir tirando toda essa água Aqui Uai Aqui não deu certo Aqui já deu certo Beleza Então vamos tirar toda essa água Beber água E já já eu mostro pra vocês Já é bonitinho Vocês estão vendo aqui Que tem algumas sementes Né, galera Que dropa por aqui Mas Essas sementes Ó E outra coisa também Já começou a surgir Essas pedras Essas pedras Troncos Ajudam a gente também Se não me engano A gente pode vender E ganhar algumas coisas a mais E essa semente Não dá pra gente Plantar Que fala que Pra gente plantar A gente tem que comprar Essa semente Justamente nesses locais Onde a gente vai construir Ao longo aí Da nossa série A gente precisa estar Construindo essa vila Pra gente poder Comprar semente E muitas outras coisas A gente vai comprar Tudo dessa forma Então beleza Galera Vamos fazer o local Aqui ó Um, dois, três De três por três A gente tem Bastante semente Será que essa semente Se eu jogar aqui no meio Vai... Ah Ela cresce de três em três Ok Vou fazer aqui Vou fazer aqui Um outro espaço Aqui pra cá De um em um De um em um Primeiramente vai regar De um em um Esse negócio vai ser difícil A gente precisa de comprar Alguns regador Melhor depois Que aí já rega De dois em dois Três em três De quatro em quatro E eu tô com sede Galera Vamos beber essa água Esqueci de beber Ok galera A nossa plantação Está bonitinha Agora eu preciso Ir lá no carpinteiro Comprar algumas coisas Pra gente poder vender Tem um itenzinho Que a gente compra Pra gente poder vender as coisas Nossa Ficou bem longe Minha fazenda Mas é assim mesmo Fazenda normalmente É um pouquinho mais afastado Da vila na realidade A gente tem que fazer Um negócio Parecido um pouco Com a nossa realidade Oi E o Leaf São o que? Hoje Já são 16 horas Eita Vamos conversar aqui Com ele logo Beleza Se eu quiser comprar Alguma coisa Eu posso tentar aqui Comprar Animal Ranch Poultry Farm General Storm Eu não tenho nenhum dinheiro Nem nada Eu posso comprar cama Comprar Isso aqui Eu preciso comprar Mas pra que eu compre isso aqui Eu preciso de um Certo item Que é justamente O que eu tenho Eu tenho bastante Eu tenho 12 Então dá pra me comprar O shipment box Comprei um E também Esse Mail box Dá pra gente comprar Até o Aqui o Woodstone Não Isso aí pra mim Não é necessário Moço Nem precisava Sabe Eu posso pegar um monte de árvore Ali e comprar isso aqui Olha aqui galera O tronco cresceu Pra caramba Já tá grande demais Depois a gente vai pegar Essa pedra Quanto mais tempo ficar Maior vai ficando Eu vou colocar Esse meu box aqui Pra gente tá vendendo as coisas Deixa eu ver se eu consigo vender Essas sementes Não Eu não consigo vender semente E eu vou provar A vocês Que realmente não dá Pra gente plantar Ué Deu pra plantar galera Beleza Vamos deixar isso aí Já que deu pra plantar Eu acho que esse daqui Dá pra gente plantar Pelo menos esse Tinha alguns outros Que não dava pra plantar Ué Tô tentando comer Não tô conseguindo Por que Ih galera Eu tenho que comer Outras coisas também Então Vamos comer esse pão Que vai saciar A minha vontade de comer Oxi gente Eu não posso comer A mesma coisa sempre Chega um ponto Eu não consigo comer Mais isso aqui Eu tenho que comer Outras coisas Tá legal Vamos regar isso aqui Que a gente regou muito pouco Galera Ainda bem que a gente Tem um pocinho aqui do lado Que vai ficar muito mais fácil Pra gente fazer as coisas Agora eu vou pegar aqui Minha crafting table E vou colocar Aquela outra box Aqui Vou fazer aqui uma fence Galera Pra gente colocar Bem organizado Aquela box Que é box Como se fosse De receber cartinhas Qualquer coisa que seja Tá aqui Meio box Só se Não sei se eu iria receber Ué Não dá pra colocar aqui não Então a gente vai colocar no chão Eu não queria colocar no chão Vamos ver se eu coloco Pelo menos isso aqui Vamos ver se isso aqui Vai dar certo Não dá pra colocar também não Então tá Vou colocar isso aqui no chão Ih Não dá pra colocar no chão Aqui tá falando Que eu tenho que Agachar E colocar isso aqui numa fence Então eu agacho E coloco na fence Ah Ah Será que dá pra tirar? Porque não ficou legal isso aqui Deu pra tirar Eu vou colocar aqui Mais em cima Senão vai ficar feio Galera Já tá de noite É melhor a gente dormir Ou não dormir Tem o lance também galera Se a gente dormir Vai ser bem mais rápido Mas ao mesmo tempo O tempo passa muito rápido Galera O tempo passa rápido Mas vamos testar Eu vou dormir aqui Porque eu acho que não vai ser legal A gente ficar aqui Acordado Bora dormir E ver o que vai acontecer Com a nossa plantação No outro dia Galera Era terça-feira né Era terça-feira Agora já estamos na quarta-feira Antes era na segunda Quarta Terça-quarta A gente tá em spring Que é primavera E os caras ainda estão ali Por enquanto gente Tá crescendo A gente tem que regar muito mais Pra gente tá vendendo A nossa plantação O negócio vai ser difícil Todo dia a gente tem que molhar Todo dia Todo santo Os caras tá vindo O cara tá vindo Vai morrer Vai morrer aqui Gente, a gente vai ter que fazer um local cercado Pra esses moços ficarem longe da gente Ainda bem que esses vampiros só aparecem aqui de noite Durante o dia eu não posso trabalhar de noite Durante o dia tudo bem Mas de noite é fria trabalhar aqui Tem uma outra coisa galera Que vai ajudar bastante a gente Bora fazer aqui Vamos invocar a nossa deusa Eu preciso invocar ela Porque ela vai me dar um pouquinho de grana É Ela vai dar pelo menos um pouquinho de grana Pra gente Pra nos ajudar Nesse começo Uh Deusa da colheita Por favor Me ajude Eu já conversei com a menina lá Natureza realmente linda, não é? Sim Poxa meu Deus Você não vai me ajudar não? O que eu preciso? Uai galera Ela não me deu nada Que beleza Eu invoquei ela Eu só tenho três florzinhas Pra invocar ela de novo Tá, eu pensei que ela ia me dar Antes de mexer nesse modpack Eu tinha testado no Harvest Fast Uma versão mais anteriores Então pelo visto Nessa versão agora Tem algumas missões diferentes É bom pra gente fazer alguma coisa diferente Mas então galera Espero que vocês tenham gostado desse episódio Não se esqueça de deixar sempre Aquele likezão na Andástico Pra apoiar Pra que eu sempre possa estar trazendo Vídeos bem bacanas De Fazenda Mágica E outras séries também pro canal Então sempre deixa aquele apoio E também pra vocês Receberem notificação dos vídeos Que é importante, tá? E se você ainda não foi esquecido Do canal Se inscreva Clicando no avatar à esquerda E assista os outros vídeos Abaixo Até o próximo Um grande abraço E fui!